O papo de hoje é super importante, por isso, antes de continuar com nossos convidados, nós separamos dicas para você conhecer mais sobre tecnologia. O Kiki é um aplicativo para celular que permite que você e sua galera façam transmissões ao vivo utilizando apenas uma rede Wi-Fi ou sinal 3G. O mais bacana é que além de ser fácil de usar, ele cria uma página parecida com a do YouTube, onde você vai postar os seus vídeos ou mesmo assistir as transmissões em tempo real. Para baixar o Kiki, basta acessar o marketing da Apple Store e procurar pelo aplicativo. Depois, é só fazer o cadastro e sair por aí gravando e transmitindo. Outra ferramenta que tem sido muito útil é a TweetCam. A ferramenta do microblog é mais comum entre os usuários da rede para compartilhar músicas, eventos e até mesmo para conversar com as pessoas. Nesse bloco, o nosso convidado é o Sérgio Gomes, que possui a larga experiência em comunicação popular, rádios e TVs comunitárias e é um dos fundadores da Oboré. Quem também participa desse bloco é a professora Margarete Vieiro Pedro, na Universidade Metodista especializada em comunicação comunitária. Obrigado por terem vindo. Prazer ter vocês aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. Sou grande fã da Oboré. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agora já está com a idade de Cristo, 33 já. 33 anos, né? Bom, preciso mostrar aqui os presentes que vieram aqui para a TVT. Conta um pouco desse livro aqui. Cadê o Batata? Esse livro aqui, ó. Bom, esse é um livro, mas é também uma caixa de programas de televisão. Esse é um trabalho do Instituto Vladimir Herzog, que comemora agora dois anos. Eu faço parte do conselho, faço parte da equipe que ajudou a criá-lo. E um dos compromissos do Instituto foi exatamente recuperar essa história recente, tanto para a juventude, porque jovens não viveram, quanto para aqueles que viveram, mas como a história recente do país, a luta pela democracia. Tem vários DVDs, né? Isso. São depoimentos de 60 jornalistas que, ao longo de dois meses, gravaram seus depoimentos. Então, o total dá umas 120 horas. O trabalho coordenado pelo Ricardo Carvalho, o Saqueta e o senador Del Roio, que são depoimentos sobre a imprensa que resistiu à ditadura. A imprensa alternativa, mas também a imprensa que circulava na clandestinidade, que não ia para as bancas. A imprensa do exílio, tantos ficaram exilados e lá organizaram, fundaram jornais, revistas. E tem também um pouco da imprensa dos trabalhadores e da imprensa estudantil. O projeto chama-se Resistir é Preciso. E nesse material que está agora à disposição da TV, dos trabalhadores, são seleção de em torno de 15 minutos, 60 jornalistas vezes 15. Então, você tem aí uma programação interessante. A TV dos trabalhadores está à sua disposição para que os seus ouvintes, telespectadores, conheçam a história da luta pelos meios de comunicação. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você começou, há 30 anos atrás, você imaginou que tivesse tanta possibilidade de se comunicar com as pessoas como a gente está tendo hoje com televisão comunitária, internet, banda larga, IPTV, celular? Não, absolutamente. Isso era inimaginável. Então, por conta disso, exatamente a nossa principal preocupação hoje não é com os equipamentos. Porque os equipamentos ficaram menores, melhores, mais baratos. E, portanto, houve uma democratização do acesso, seja o computador, o celular, todas essas chamadas novas tecnologias, que agora já não são tão novas assim, mas todas elas ajudam a democratizar o acesso à informação e também o acesso à pessoa, não ser apenas um ouvinte, mas também um falante. Não apenas um telespectador, mas ter o seu próprio meio. Então, a nossa grande preocupação hoje é com, não equipamento, mas com equipe, formação de gente. Conteúdo. Porque isso não dá para importar nem da Coreia nem da China. Isso a gente tem que formar aqui. E também a questão da autossustentação desses projetos de interesse popular. Porque a tradição brasileira, se você pensar na abolição da escravatura, em 1888, um ano antes da República, você liberta os escravos, mas não lhes dá nenhuma indenização. Não lhes dá nem, como foi no caso dos Estados Unidos, dez acres e uma mula para o sujeito reconstruir a sua vida. Aqui as pessoas foram abandonadas à própria sorte, em nome de que a liberdade não tem preço. Então, os meios de comunicação populares, os canais comunitários, as rádios comunitárias, vêm sempre acompanhadas de restrições a se manterem, restrições legais. E isso, no nosso caso, significa empurrar esses meios para o colo do narcotráfico, que tem dinheiro, para o colo das igrejas pentecostais, neopentecostais, que de espiritualidade não tem nada, são verdadeiras caixas de administrar a fé popular, ou empurra para a mão do político rico a procura de voto. Então, há uma hipocrisia que não facilita, não há uma legislação que facilita os meios de comunicação populares a terem recursos para se autossustentarem e, portanto, serem independentes, e se cria uma situação de empurrar para o narcotráfico, para esse tipo de esquema de instrumentalização religiosa, nada contra as religiões, mas o proselitismo de fazer com que a pessoa viva um assunto só a vida inteira, sempre ameaçando com o fogo do inferno, ou empurrar para os políticos ricos que precisam de voto e, portanto, ficam fazendo esse trabalho de assédio ao movimento popular. No caso dos trabalhadores organizados de sindicatos, tem recursos próprios, tem sede, secretária, telefone, tem dinheiro para tomar avião, para ir a Brasília, tem canais de televisão, tem rádio, tem jornal, e é uma história cumprida e que também deve se preocupar com a questão da autossustentação. Volta e meia aparecem discussões sobre a desnecessidade de recursos, que é uma visão ingênua, uma visão mágica. E, no caso da Alboré e no caso do Instituto Vladimir Herzog, a preocupação com a formação de gente. Então, um dos nossos projetos principais chama-se Repórter do Futuro, que são cursos de complementação universitária para os estudantes, seja de jornalismo, de rádio, de TV, de cinema, que queiram efetivamente ser jornalistas, a começar da atividade mais nobre, que é a atividade da reportagem. Falando em jornalista, a nossa professora Margareth também tem essa preocupação com o conteúdo e faz um trabalho nas comunidades com a equipe da metodista. Isso, a gente tem uma tradição no curso de jornalismo de desenvolver projetos nas comunidades. Então, a partir de 2004, a universidade, a Faculdade de Comunicação e o curso de jornalismo implantaram na sua grade um semestre em que os alunos vão até as comunidades, vão em busca das necessidades de produção de comunicação dessas comunidades, fazem oficinas com esses grupos e transformam isso num produto de fato, numa rádio, numa produção radiofônica, numa produção impressa, enfim, num blog, de acordo com a necessidade daquela comunidade. E essa tradição na metodista é antiga, porque a gente tem um jornal que foi lançado em 1980 e que sobrevive até hoje, gratuito, e que fala das comunidades e fala da região para essas populações. Que é o jornal, que é o RR. É, o Rudi Ramos Jornal, que hoje se ampliou e hoje a gente já tem um portal na internet que faz esse mesmo papel. O Rudi Ramos Impresso, ele, na verdade, se restringe a São Bernardo, muito mais o portal na internet fala de toda a BC. E aí com produção radiofônica, produção em vídeo, produção textual, foto, tudo isso produzido pelos alunos do curso de jornalismo. Foi montada uma redação multimídia em que os alunos atuam e fazem essa interface com as comunidades. É o RR online, se você quiser entrar. É, está entrando. Entra no portal da metodista, metodista, www.metodista.br, barra, RR online. Hoje, por exemplo, o pessoal está lá na redação produzindo informações que estarão acontecendo na região, aí mesmo. E qual é a sua experiência com TVs comunitárias? Então, com TV comunitária especificamente, a gente não atuou na universidade. A nossa atuação foi mais em rádio, na produção radiofônica, e impresso e hoje em internet. As universidades, elas estão envolvidas com as TVs comunitárias, de alguma forma? O que vocês acham? Não. O Fernando Mauro, que eu conheço desde o tempo que ele era um adolescente, a primeira vez que eu encontrei, tinha 15 ou 16 anos, e já era ativo dessa maneira. Eu tenho a oportunidade de assistir nós dois, pelo vídeo ali fora. Eu acho que o que ele falou aqui é uma verdadeira aula que deveria ser passada em todas as escolas, porque esses meios de comunicação são mercado de trabalho. Os estudantes que estão nas faculdades hoje deveriam se empenhar, de se colocar a par, porque não está se falando simplesmente de um interesse genérico, de difusão, do conhecimento, democratização, etc. É tudo isso. Mas é também mercado de trabalho. A própria legislação diz que as rádios comunitárias e os canais comunitários são um ambiente de estágio, de prática reflexiva. Nós tivemos durante 20 anos a proibição legal do estágio, fruto da luta dos sindicatos, dos jornalistas, que achando que essa mão de obra poderia ser uma mão de obra barata para ser usada contra os profissionais, proibiu e conseguiu proibir durante 20 anos o estágio. Então, nós tivemos durante anos e anos estudantes que recebiam diploma de bacharel em ciências da comunicação, especialidade de jornalismo, e nunca tinham publicado nada. Não existia internet, a imprensa alternativa tinha acabado. Tirando a metodista, mais duas ou três faculdades aqui não tinham jornal laboratório. Houve uma época dos 25 cursos de jornalismo de São Paulo, apenas cinco tinham jornal laboratório. Então, estudantes que se formavam sem nunca ter publicado nada, sem nunca ter visto um trabalho. Ali, esta profissão existe para tornar público. Então, a aproximação dos diversos subsistemas é absolutamente indispensável. Eu vou usar uma imagem aqui como o Brasil, que é um país continental, contínuo, e um outro país que é a Indonésia, que são 15 ou 16 mil ilhas. E, no entanto, é um país. Então, você tem lá cada ilha e em cima da ilha tem lá um povo. Aqui no Brasil, você tem muita coisa funcionando. A TV dos Trabalhadores, o Canal Universitário, a Rádio Heliópolis, a Faculdade de Apuque, a ECA, a Metodista. É como se fôssemos várias ilhas, e está acontecendo coisa em cima dessas ilhas. Mas, entre uma e outra, podem ter cinco ou seis ilhas aqui, e um não sabe do outro. Então, no nosso caso, não é verdade que o Brasil não tem atividade, que as pessoas não estão realizando. estão, mas está faltando a ponte entre as ilhas. Então, a aproximação. Então, no caso dos canais, da TV comunitária, do Canal Universitário, da TV dos Trabalhadores, da TV Assembleia, Câmara, todos os veículos da EBC, da TV Cultura, da própria TV Gazeta, Casper Líbero, que tem uma vocação de ser pública e não privada, como foi a transformação, da necessidade de reunir essas entidades, essas instituições, que têm formas de atuação muito diversificadas, têm figuras jurídicas muito distintas umas das outras, para que haja uma reunião de quem coordena politicamente, quem dirige essas instituições, para verificar quais são os mecanismos de aproximação, de contato bilateral, de cooperação, de intercâmbio, mas também reunir o pessoal da equipe técnica, que nunca se reuniu para trocar ideias sobre quais são os equipamentos que estão a bordo de cada uma dessas instituições, de cada um desses canais, para verificar compatibilidades e tudo mais. Os que dirigem a parte, vamos dizer, jornalística ou artística, a produção, o conteúdo, nunca se encontraram para trocar ideias. E a questão também da parte jurídica e financeira, a questão da autossustentação. A gente vai continuar esse papo no terceiro bloco. Participe também da nossa TV comunitária. Envie seu vídeo pela home do site da TVT. Se ele for escolhido, ele pode ser exibido aqui, no seu jornal. Para acessar a nossa página no Facebook, é só buscar por barra rede TVT. Vamos fazer um pequeno intervalinho e voltamos já já.